Galera, vazou o roteiro do filme da liga e assim, com isso a gente já pode ter uma boa ideia do que a gente pode esperar do HBO Max mas será mesmo, vamos ver tudo que tá, que vai rolar nesse filme agora, vamos lá Ei Nerd Trunks, Petrunk, você acha que é possível você ficar em casa o dia inteiro, trabalhar através da internet e ganhar muito dinheiro? Lógico que é, eu faço isso desde 1999 Nerd, eu sei que pode parecer bom demais pra ser verdade, eu sei disso mas a realidade é que tem muita gente que, assim como eu, também ganha dinheiro trabalhando de casa ou de qualquer lugar porque eles sabem usar a internet, né, o marketing digital isso não ensinam na escola, não ensinam na faculdade, né mas calma que eu vou mostrar como é que eu faço eu e um amigo meu que também vive de internet há alguns anos, a gente criou um treinamento 100% grátis pra quem quer viver de internet o treinamento possui 3 episódios e eles já estão liberados, só você ir lá e assistir pra acessar é só você clicar no link que está na descrição, mas é o seguinte esses episódios só vão ficar disponíveis até as duas horas de amanhã você quer aprender com a gente? Então corre lá, te espero lá isso mesmo que vocês entenderam galera, vazou o roteiro completo do Snyder Cut e se aquilo for mesmo verídico, então o filme da lei da justiça tinha realmente tudo pra ser um filmaço que iria dar início a essa trilogia mas como assim, Peter, se for verídico? Não é um vazamento? é porque na verdade a gente sempre tem que olhar vazamento, né, vazamentos com ceticismo porque não existe vazamento oficial, não existe, se fosse oficial não seria vazamento, então para e eu estou dizendo isso porque a fonte desse suposto vazamento não é exatamente muito confiável, eu tenho que dizer pra vocês, já que ela é de um usuário anônimo do 4chan o que por si só já é motivo para muita gente qualificar imediatamente isso só que tem duas questões que me fazem querer comentar algo a respeito disso aqui no canal a primeira é que a gente já está cansado de saber que muitos desses vazamentos não são vazamentos coisa nenhuma, é gente dentro das produtores que ficam liberando isso só para criar hype, para crescer vocês, né para gerar vídeo em todos os canais, mas é claro que eles nunca vão admitir isso a segunda é que muita coisa do que foi dita ali faz muito sentido porque além de coincidir com falas do próprio Zack Snyder, também coincide com o próprio filme da Liga da Justiça que foi aos cinemas, então tá, já dito isso, já a gente já concordou com esses detalhes aí já manda o seu like para a gente aquecer mais ainda a comunidade da DC porque é bom demais, né carinho? vocês vão gostar muito desse vídeo, então caprichem o like para continuar mandando o vídeo para vocês de DC olha galera, é o seguinte, eu não vou agora contar o roteiro inteiro para vocês aqui até porque muita coisa é comum, o próprio filme da Liga da Justiça que a gente já conhece é tipo, algumas coisas iriam acontecer de novo, então eu vou apresentar em tópicos as principais mudanças em relação ao outro filme então bora começar com Steppenwolf nessa nova história o Steppenwolf, né, ele revela ser o irmão mais velho do Darkseid algo que é diferente das histórias em quadrinhos, porque para quem não sabe o Steppenwolf é na verdade o irmão da mãe do Darkseid isso aí, ele é titio do Darkseid, ele que é tiozão, rapaz e o objetivo dele é reunir o poder das três caixas maternas exatamente para derrotar o próprio Darkseid e se tornar um novo rei soberano do império de Apocólis isso por sinal lembra muito a relação entre o Ronan e o Thanos no filme dos Guardinhos da Láxia, né porque é exatamente isso que acontece inicialmente o Ronan trabalha para o Thanos, mas assim que ele adquire a joia do poder se volta contra ele e ainda promete derrubar o próprio Thanos e assim, é sempre muito comum, tipo basicamente um clichê, a gente vê vilão traindo vilão em um filme de super herói, fala sério, né Caixas maternas o próprio Steppenwolf, porra, você sempre lembra do ta 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 na 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 na, enfim, mas vamos lá o próprio Steppenwolf ele revela que as caixas maternas na verdade são fragmentos da alma da mãe dele a regra que originalmente é a irmã dele, né e isso explicaria o porquê dele ficar chamando as caixas maternas de mami, de mãe, né isso coincide bastante com os quadrinhos porque assim, o Darkseid odeia a própria mãe que era soberano do planeta Apokolips antes dele absorver o poder ômega então o lobo da Steppenwolf quer ressuscitar o espírito da mãe dele e usar os poderes dela pra derrubar o Darkseid como forma de vingança, né e assim tomar pra ele mesmo o trono de Apokolips, ele quer de volta ele acredita ser dele por direito, outro clichêzão de vilão, fala sério, hein Iris West, sim, parece que vai rolar uma cena curta bem rapidinha do Barry Allen, olha que coisa louca vai rolar uma cena curta do Barry Allen que salvou a Iris West de um acidente mas que vai servir só para inserir os personagens do universo do Flash na trama principal, né e começar de repente a dar indícios do que pode rolar no filme solo do Flash então já tem que começar com a Iris West, mas bem rapidinho, né, entendeu Cyborg aprendendo a voar, isso está nesse roteiro vazado e o próprio Zack Snyder já falou que o Cyborg é um dos dos caras que mais teve cenas cortadas, olha isso, não se sabe exatamente o tamanho dessa cena mas parece que dão sim um certo destaque para o Cyborg aprendendo a voar, né, usando a caixa materna que está assimilando a armadura dele Origem completa do Cyborg, existe um momento onde a caixa materna do Cyborg começa a se comunicar com ele mentalmente e o Cyborg começa a ver todo o passado dele em forma de flashback desde o momento em que ele se decepcionou com o pai dele por não ter ido lá assistir a partida dele de futebol americano até o momento em que ele e a mãe dele sofrem um acidente de trânsito que serviu de estopim para que ele se tornasse o Cyborg As informações da Mulher-Maravilha no filme original, assim que a Mulher-Maravilha fica sabendo de uma possível invasão do exército de Apocólibus ela imediatamente se encontra com Batman já no roteiro original, antes de Eve ou Bruce Wayne ela vai até um templo grego para tentar encontrar mais informações sobre o Darkseid e isso com certeza vai acontecer porque o próprio Zack Snyder mostrou rascunhos de um templo que possuía lá inscrições antigas e uma imagem do próprio Darkseid cena da invasão estendida aquela cena da guerra entre o exército de Apocólibus e as amazonas parece que vai ser mais longa e já está praticamente confirmado pelo próprio Zack Snyder que quem vai liderar o exército de Apocólibus é sim o Darkseid ele já até postou uma imagem disso mas o Lobo da Steppe vai estar sim na guerra e durante essa guerra vai ser mostrado que ele tem o poder de transformar os seres vivos em parademônios inclusive parece que uma amazona que foi infectada acaba cometendo suicídio exatamente para não se tornar um parademônio, olha que bacana nesse caso específico eu até entendo o corte mas se tratando de Zack Snyder eu não duvido nada Origem da armadura do Aquaman na cena onde o Lobo da Steppe rouba uma caixa materna lá de Atlantis e entra num conflito contra o Aquaman, aconteceu uma modificação, houve uma modificação porque no filme o Aquaman luta contra o Lobo da Steppe sozinho já aqui o Aquaman luta contra um grupo de parademônios enquanto a Mera enfrenta o Lobo da Steppe quando a luta acaba a Mera diz para o Arthur ficar e proteger o reino dele só que o Vulcro diz para ele seguir o coração então o próprio Vulcro leva o Arthur até um templo onde está a armadura e o tridente dele coisa que não acontece no filme original porque lá ele só aparece de armadura do nada Retorno do Superman é aqui onde muitas peças soltas começam a se encaixar no filme da Liga da Justiça o Superman volta à vida como uma ideia do Batman de que sem o poder dele eles todos jamais conseguiriam derrotar o Lobo da Steppe galera isso é ridículo me fala em que universo Batman admitiria que precisa do Superman para vencer o inimigo isso ficou tão mal feito cara, ninguém gostou mas tudo isso faz sentido agora, saca só nesse suposto roteiro vazado Cyborg mais uma vez entra em contato com a caixa materna dele e descobre que o próprio Lobo da Steppe tem plano de usar o poder da caixa materna para ressuscitar o Superman da mesma forma que o Lex Luthor ressuscitou o Apocalipse e assim tornar ele um membro do exército dele e aí ele passa a ter visões do Superman tirânico, aquele que o Batman viu lá no pesadelo e isso faz sentido porque aquele sinal que o Lex Luthor enviou para o espaço no Batman vs Superman pode exatamente ter sido interceptado por Apocalipse inclusive é dito que o poder das caixas maternas é despertado exatamente porque a população fica desesperada lá ao saber que o Superman morreu já que todo mundo ficou em pane com a invasão kryptoniana em Man of Steel mas tinha ao menos a segurança de que o mundo estava sendo protegido pelo Superman e sem ele até ataria sem a sua principal defesa contra uma invasão então assim, a ideia do Batman não era ressuscitar o Superman para recrutar ele mas sim se antecipar o Lobo da Steppe e evitar que o Superman caísse nas mãos dele tipo, perdeu o Superman para o exército inimigo né acontece aquela luta lá entre os heróis mas aqui o Batman não participa dela e a própria Louise Lane aparece por vontade própria para acalmar o Superman não tem nada de arma secreta que o Batman preparou, que por sinal ficou meio ridículo no filme né ainda tem uma cena onde o Clark vai para a fazenda dos Kent e se encontra lá com a mãe dele e ela faz um discurso motivador para ajudar ele e depois acontece aquela cena dele revisitando a nave kryptoniana que é onde ele consegue o uniforme preto e em seguida ele visita o Alfred para saber onde a Liga da Justiça está que é praticamente certo que vai ter no Snyder Cut porque essas duas cenas estão lá no Blu-ray Flash volta no tempo, se isso aqui for verdade esse filme pode ser muito melhor do que eu imagino naquela luta final onde o Cyborg começa a separar as caixas maternas a regra né, que lembrando né, a mãe do Darkseid e do Lobo da Steppe começa a tentar chamar o Cyborg para o lado dela começa a dizer que juntos eles podem derrotar todo mundo inclusive o Lobo da Steppe e o Darkseid e mais uma vez ela mostra para ele aquela visão do Superman tirânico e isso acaba fazendo com que o Cyborg por uma fração de segundos comece a duvidar do próprio Superman mas o Cyborg se recusa a se entregar para a regra e assim as caixas maternas atiram lá uma rajada de energia que, pasmem, desintegra toda a Liga da Justiça com exceção do próprio Flash que começa a correr muito rápido para fugir da energia mas isso que o Flash está correndo acidentalmente ele volta a cerca de 5 minutos no tempo e assim o próprio Superman ajuda o Cyborg a separar as caixas maternas e os dois caem rindo como acontece no filme original isso faz muito sentido porque mostra exatamente o contraste entre o medo do Cyborg daquele Superman tirânico lá do sonho do Batman e o momento mais alegre que os dois vivenciariam mais pra frente né Morte do Steppenwolf se tem uma coisa que eu definitivamente não curti no filme da Liga da Justiça foi a derrota do Lobo da Steppen o Superman congelar o machado dele, a Mulher Maravilha quebrar o machado com a espada e assim fazer com que os parademônios ataquem ele foi coisa assim tipo mais sem sentido no filme inteiro e é claro que isso não pode ter saído da mente do Zack Snyder segundo o suposto vazamento é o próprio Superman que quebra o machado do Lobo da Steppen mas quando ele percebe que perdeu ele abre um tubo de explosão para fugir só que a Mulher Maravilha salta com a espada dela igual acontece no filme original né mas ela simplesmente corta a cabeça do Lobo da Steppen a cabeça dele entra pelo tubo da explosão e cai aos pés do próprio Darkseid e é nesse momento em que a Liga da Justiça tem o primeiro contato visual com o Darkseid existem algumas outras pequenas coisinhas que também estão nesse roteiro vazado mas assim eu não vou colocar aqui no vídeo todo porque sinceramente eu não acredito que essas cenas façam diferença na história né principalmente no que diz respeito a ver a divergência da visão do Zack Snyder e do Joshua Adam, outras coisas como a aparição do Caçador de Marte já é de conhecimento público todo mundo já sabe disso porque foi confirmado pelo próprio Zack Snyder mas existem pelo menos duas dessas cenas que dá pra gente considerar como certo só por fazer sentido a primeira delas é a volta do Clark Kent porque caso vocês não se lembrem quando o Superman morreu tiveram que inventar uma desculpa pro Clark Kent também ter morrido e quando ele aparece no planeta diário a própria Louise Lane revela a identidade do Clark e a outra é uma cena onde o Batman tá indo interrogar o Lex Luthor afinal a invasão só aconteceu porque ele enviou aquele sinal pro espaço maldito Lex só que assim que ele chega lá aparece o Deathstroke pra resgatar o Lex Luthor que por sinal seria a cena que serviria pra engatar o filme do Batman do Ben Affleck olha eu não sei vocês, eu digo o seguinte, se for verídico, muitos vazamentos que eu trouxe aqui foram a maioria não foi, lógico, é normal, mas assim, se for verídico é um filmaço era um filme que eu queria ver da Liga da Justiça, eu aposto que vocês também, aposto coloca aqui embaixo nos comentários se vocês curtiram essas informações que eu trouxe aqui se é esse o filme que vocês esperam ver no HBO Max eu vou acompanhar os comentários de vocês pra gente trocar uma ideia, obrigado se inscreve aqui com o sininho ativado, lembrando que eu estou no clube de membros com vídeos exclusivos pra vocês lendo histórias em quadrinhos, mostrando momentos épicos, falando das notícias é só você clicar aqui embaixo, seja membro, obrigado, tamo junto sempre, até a próxima, fui!